Ando pro povo como sair da sofrência Quer saber de uma vez como esquecer aquela mina? Arrasta pra cima, arrasta pra cima Pra sair de vez a vez e melhorar a autoestima Arrasta pra cima, arrasta pra cima A primeira aula é grátis no boteco da esquina Arrasta pra cima, arrasta pra cima